Uma simples mensagem recebida pelo celular tem se tornado, Simone, uma dor de cabeça e tanto para muita gente. No começo, eles vêm com uma proposta de trabalho muito tentadora. Mas não se engane, é um golpe conhecido como o da renda extra ou da tarefa online, que tem feito vítimas em todo o país. A estratégia é simples. Uma proposta de trabalho enviada por aplicativos de mensagens. Jornada de poucas horas, uma boa renda garantida por produtividade e sem sair de casa. O serviço é mais simples ainda. Curtir e fazer avaliações positivas de produtos e lojas nas redes sociais. Desempregada e com um filho pequeno, Amanda acreditou nas promessas e aceitou o que achava ser um emprego. Eles entraram em contato comigo via WhatsApp, perguntando se eu queria trabalhar via online, de 4 a 6 horas por dia, com ganho de 300 a 700 reais. E eu tinha que ficar enviando prints. Feito isso, eles me pagavam de 2 a 4 reais por tarefa. Fui para a tarefa 8, que era a tarefa pré-paga. Paguei 199 reais e eles me devolveram 270 mais 50 reais. Mas logo a coisa mudou. Para oferecer tarefas que renderiam mais, os administradores do negócio passaram a exigir investimentos maiores. A jovem então fez os depósitos, até ser alertada pelo namorado. Meu namorado gritou comigo no telefone, você está caindo num golpe? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Eu falei, não amor, eles estão devolvendo, eles vão devolver. E era mesmo. Um golpe conhecido como o da renda extra ou da tarefa online, que tem sido aplicado em todo o Brasil. As principais vítimas dos estelionatários são pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, como os desempregados, que por conta da necessidade, não percebem que a tal oportunidade se trata de uma fraude. Foi o que aconteceu com esta técnica de enfermagem de Sorocaba, no interior de São Paulo. Na esperança de ganhar até 500 reais por dia, ela aceitou a falsa proposta de trabalho como promotora de uma loja online. Eu comecei de manhã, quando deu uma hora da tarde eu concluí todas essas tarefas e pedi o meu valor de volta por ter trabalhado. Foi a hora que ele me diz, ah, vou passar você para o financeiro. Quando chega no financeiro, ah, porque você tem que pagar o imposto em cima disso. Foi aí que eu acordei e vi que eu tinha caído num golpe. A polícia orienta como evitar esses golpes. Você receber uma mensagem no seu WhatsApp de DDI, te oferecendo dinheiro que você vai receber de forma fácil, não entre nessa conversa. Agora você tem que não só ignorar isso, você vai bloquear esse contato e denunciar. E mesmo quem já foi vítima da fraude, pode tentar recuperar o dinheiro. Caí num golpe, fiz o Pix, faço contato com meu banco imediatamente para comunicar que eu sofri esse golpe e pedir o bloqueio do valor. O que acontece aqui é que a gente tem que ser muito rápido, porque os criminosos são muito rápidos. Então, às vezes, quando eu faço esse procedimento, o dinheiro já não está mais na conta de origem. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Tchau, tchau.